Fala galera, vocês estão ligados do RPGever e hoje trazendo mais um vídeo, dessa vez o vídeo de Powers e o Spell Mastery. O Spell Mastery seria como se você tunasse o seu poder e ganhasse um bônus a mais, algo diferente. No PS4 é no R1 que coloca, fica logo ali em cima da cabeça do dragão, o meu seria o Conduit Ice. Mas tem outros aqui, eu vou dar alguns exemplos aqui, qual fica bacana, o Ice Terrain, se eu colocar ele aqui, olha que bacana que eu vou conseguir fazer. Eu vou conseguir mandar o Ice Terrain lá, aí aqui você controla no analógico aqui do R, o direito, vou mandar naqueles carinhas ali, olha lá, olha que bacana. Dá pra você jogar o Ice Terrain lá na frente, legal, né? Quer ver outro aqui que eu gosto? O Steel Time também é bacana, viu? O Steel Time dá até um buffzinho ali pra Paz sair correndo ali mais rápido, quer ver? Olha lá, olha só ir mais rápido, tá vendo? É bacana, né? Bom, os outros eu acho que não dá, tipo, os poderes que eu sei que dá alguma coisa assim diferente do Control Wizard é esse. É o buffzinho, aí tem um que, que esse aí que você pode jogar o Ice Terrain lá na frente. Deixa eu ver aqui... Se tem o desintegrate... Tá até um negócio ali que acaba com, que os bichos morrem ali, se... Se tiver 480 do... Ah, eu não entendi muito bem isso aí, mas beleza. Então, galera, é... Eu só dei alguns exemplos aqui, é um vídeo bem rápido, só pra explicar sobre isso aí. Tem gente, acho que tem galera que tá começando nova e ainda não sabe disso. Mas de cada classe vai ter alguma coisa diferente, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por tudo, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!